Cata-me ligo, mas tato de balada Quero discutir com você na madrugada, dançar, voar Até o sol raiar, cata me liga mais tarde em balada Quero discutir com você na madrugada, dançar, voar Que hoje vai rolar Gustavo, e você Ven, dale, pega a la carreira Mueve, mueve Suda, súbate Sigue bailando Mentei comigo Mentei de canto Sigue la fiesta Colegale, dale, ch大概 É a ele, me enví otra vez M$, de la disco chantechándome É a ele, me enví otra vez Gozando la surfa Ele te solte e se formou, na festa do meu sol, o meu mundo tudo bem, oh, oh Ele todo mundo vai ficar, o meu mundo vai ficar, o meu mundo vai ficar, ah, ah, ah Vem em Ambo Vem em Ambo